Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um vídeo, esse é gostosinho. Você sabia que existem hábitos que tornam a união mais estável e harmoniosa? Acho que sim, né? Nesse momento de isolamento social, alguns deles são difíceis de serem feitos. Mas assim que tudo isso acabar, você pode colocar em prática, tá? Vamos falar sobre esses hábitos no nosso vídeo de hoje. A sensação de ter um parceiro ou uma parceira que esteja com você para o que der e vier, uma pessoa em quem você confia e sente amor, é realmente uma sensação muito boa, muito gostosa. Mas às vezes essa felicidade acaba porque a gente vai se distanciando, porque a gente não cultiva hábitos que nos aproximam de quem a gente ama. E são hábitos simples, né? Todo mundo pode fazer isso e deveria fazer, não é nada difícil, nada do outro mundo, né? São os cuidados que a gente toma com o outro no dia a dia. O primeiro deles, ir para a cama juntos. Esse é um hábito importante, né? Porque você prioriza a sua relação acima de qualquer outra coisa que você tenha para fazer. A primeira coisa que a gente faz quando está bravo, ou de saco cheio, é esperar o outro dormir para você poder se deitar, não é assim? Deitar ao mesmo tempo abre espaço para comunicação, para o contato, para a intimidade, né? E para o desejo sexual também. O segundo ponto, pelo menos uma vez por mês, marque um encontro num barzinho, um cinema, sabe? Um jantar, um motel. Isso que eu disse que nesse momento não está dando para fazer, mas depois vai dar. Porque isso é muito bom. É um momento só do casal, né? Sem os filhos. Isso resgata a tensão e intimidade e revive o início da relação, né? Isso é muito gostoso. Tenham momentos com outros casais amigos. Isso também é muito divertido, é relaxante e é um projeto do casal. Sempre surge um assunto engraçado ou vocês dão palpite na vida um do outro, conversam, trocam figurinha, né? Como a gente fala, isso é muito, muito gostoso. Tenham um projeto juntos também, seja uma dança, uma academia, um esporte. Isso também é prazeroso e o casal se une fazendo atividades juntos, né? Isso é muito gostoso, é muito legal. Outro ponto, conversem antes de dormir. É claro que o casal pode querer conversar numa outra hora, não é uma regra, né? Mas falar dos problemas, planos ou inquietudes, só os dois, aumenta a cumplicidade e a intimidade. Evitem dormir brigados, esse é outro ponto, né? Com raiva um do outro. Às vezes acontece. Combine pelo menos que no dia seguinte vocês vão conversar a respeito e falem, né? Porque tudo que a gente guarda e tranca pode virar um ressentimento. Isso vai afastando os casais. Pode ver, eles param de conversar, porque já tem tanta coisa pra falar que dá preguiça. Então vai deixando pra depois e aquilo vai ficando lá. Tudo lá no fundinho. Nunca deixem de se tocar. Beijo na boca, olhar demorado, né? O toque, o abraço, as preliminares no sexo. O banho juntos, né? O contato físico é fundamental na vida do casal. Reforça o vínculo e o desejo. Outro ponto, tente não dormir toda bagunçada ou todo bagunçado, sabe? Aquele cuecão furado, aquela camiseta de político, essas coisas. Você sabe que eu tô falando milhões de cremes pra acne, pra isso, pra aquilo. Não precisa de nenhuma produção de novela, né? Mas dormir cheirando bem, com a pele macia, né? É mostrar que você se importa com o seu parceiro e com a parceira e consigo mesmo. E isso vale pros dois, né? Porque vocês são um casal. São duas pessoas. Não é só mulher que tem que se embelezar ou ficar cheirosa ou tomar seu banho. São os dois. São duas pessoas envolvidas na manutenção mútua dessa relação. Não é verdade? Sejam amantes e amigos. Cultivem o bom humor. Isso é essencial num relacionamento. Sejam francos um com o outro. Ouça as queixas pra entender, não pra rebater. Não é pra ganhar discussão, né? Isso também é um ponto muito importante. Tem pessoas que quando começam a ouvir uma crítica ou alguma coisa, elas nem ouvem o conteúdo. Elas já ficam pensando como é que elas vão responder aquilo. Cuidado com isso. Escute, né? Com calma, com tranquilidade. Troque de lugar com a pessoa. Avalie. Isso melhora muito a confiança e a comunicação. Outro ponto. Perdoe de verdade. Ou diga que você tá com dificuldade em fazer isso. Porque é mais honesto, né? Do que fingir que perdoou e trazer o assunto à baila toda vez que tiver uma discussão no futuro. Então é muito importante solucionar. Solucionou, coloca uma pedra. É assim que a gente vai caminhando num relacionamento. Porque o perigo são as mágoas. Tudo aquilo que a gente vai deixando acumulado. Não é verdade? Telefone ou mande uma mensagem durante o dia. Isso mostra que você pensa naquela pessoa e que ela te faz falta. Isso também é tão gostoso, né? Que a gente vê uma mensaginha carinhosa. Não precisa ser nada. Não precisa ser uma carta, né? Mas assim, um toque. Eu tô pensando em você. Não acumulem queixas. Trabalhem cada uma quando elas aparecerem. Isso evita o acúmulo de desconfiança e de afastamento. Tenham momentos prazerosos. Do mesmo jeito que é muito bom ter um tempo só dos dois juntos, né? Também é muito saudável ter um tempo separados, né? Cada um com seus amigos. Ter independência também é necessário. Sabe? Isso faz a gente valorizar nosso parceiro ou parceira. A gente sente falta. E também coloca a conversa em dia. Tem conteúdos que... Tem coisas que a gente fala que é com um amigo ou com uma amiga, né? Isso também faz parte de um relacionamento saudável, né? E ajuda a manter o relacionamento assim. Se você conseguir cultivar esses hábitos, o seu relacionamento vai ficar muito mais forte, com certeza, né? Porque ele aumenta a união do casal, aumenta a sintonia, aumenta a confiança. E eu espero que vocês pratiquem. Se não todos, pelo menos a maioria. Estamos combinados, gente? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. E ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal. Fiquem aqui com a gente, tá bom? É muito gostoso ter vocês comigo. Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.